Olá, gatonas e gatos, tudo bem? Olha eu aqui de novo, Glady Rock, gatonas. Ontem o maridinho foi fazer as compras dos perfumes que ele usa durante o ano. Ele só faz uma vez no ano compras dos perfumes que ele usa também na diária. Então ele foi ao boticário e trouxe três perfumes. Esse me clássico, esse me calbe e esse quasar. Sempre, às vezes, ele muda mais outra fragrância para, como é que se diz, conhecer. Mas como esse já são que ele usa mesmo na diária, ele preferiu repetir esse ano a mesma fragrância. O que é que nós podemos falar sobre esse perfume aqui, o MEN, de cabeça para baixo, o MEN clássico. Ele mudou de embalagem, mas a essência é a mesma. O preço chega a 100 reais, que foi o preço que foi pago. Mas tem revista que vem mais em conta. Como nós temos aqui em João Pessoa, a própria loja da Avon, ou da Avon não, do Boticário. Então nós vamos lá e tiramos com mais desconto. Porque temos o cadastro e fica mais em conta. Então, o que é que eu vou falar desse perfume? Eu pesquisando aqui na internet, diz o seguinte. Que é um desodorante colônia favorito dos homens. Mudou apenas em embalagem, como eu já falei anteriormente. Ele é um clássico. Sua fragrância é ousada e despojada. Ideal para homens que gostam de cuidar do seu dia a dia. Falei anteriormente, ele usa no dia a dia. Também podemos dizer que ele proporciona uma sensação refrescante. Garantindo uma perfumação prolongada. Você vai adorar. Mais embaixo diz o seguinte. Que ele é da família. Na pirâmide olfativa. Um amadeirado, certo? Amadeirado, aromático também. Ele no topo do perfume. Nós vamos encontrar bergamoto, limão siciliano, arco especiárias frias, cardamono, pimenta rosa, pimenta preta e notas aquosa. Também ele é do grupo do gerânio, da violeta, do óleo de lavanda, noz mascavo e manjericão. Na base, nós encontramos cítulos, sândalo, ambá, musgo, couro, marina e músico. Concentração é de um desodorante colônia e ele é maravilhoso. Mais na frente eu vou fazer a resenha de cada um. Vou pesquisar direitinho e mostrar a vocês. Como vocês sabem, eu, por exemplo, estou há quatro anos no minimalismo. Então, eu já estou com dois anos que não compro perfume. Mas o maridinho compra, ele usa diariamente, mesmo sem sair de casa. Mas, mesmo assim, ele só compra uma vez no ano. Aí compra os três. Estava na promoção, ele pegou os três. Então, amanhã ou depois eu vou pesquisar sobre os outros e vou falar pra vocês. Ok? Não esqueça de dar o joinha, de compartilhar. E Deus abençoe cada um de vocês. Gratidão sempre. Viva o universo. Beijos. Beijo de luz pra cada um de vocês. Beijo de luz pra cada um.